Em primeiro lugar, tem que decidir o seguinte, quem ganhou acima do teto nos últimos cinco anos vai fazer o quê? Vai devolver, vai parcelar a devolução, serão cinco anos mesmo ou serão mais anos, isso que tem que decidir. E esse teto que tem que ser também estabelecido para as concessionárias de serviço público. Não pode uma concessionária de serviço público que recebe publicidade oficial ter pessoas que ganham 700, 800, 1 milhão de reais porque não tem legalidade. O que foi recebido foi recebido ilegalmente. Você tem no Ministério Público e no Judiciário, infelizmente, pessoas que ganham auxílio, creche e pagam a filho até de 23 anos de idade. Isso não dá para se sustentar no momento em que nós queremos o Brasil aberto, com as coisas sendo conhecidas, com todo mundo sendo identificado pelo que faz ou pelo que deixou de fazer. Não tem sentido esses penduricais.